aqui no local. Foi localizado hoje em Miradouro, na zona da mata, o corpo do padre de 35 anos, que estava desaparecido desde terça-feira. O corpo do padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, foi encontrado nesta quinta-feira pela Polícia Civil, em um barranco às margens da BR-116, em Miradouro, cidade da zona da mata mineira. Ele estava desaparecido desde a última terça-feira. O corpo foi encontrado enforcado, a perícia esteve no local e vai apurar o que realmente aconteceu. Douglas era pároco da paróquia Santa Bárbara, em Fervedouro. Ele era natural de Conceição de Ipanema e foi ordenado padre no dia 15 de agosto de 2021. O padre Douglas estava à frente da paróquia Santa Bárbara, em Fervedouro, há pouco mais de cinco meses. O corpo dele foi levado para o IML de Muriaé. A causa da morte está sendo investigada, mas a polícia não descarta que o padre tenha sido vítima de um crime, já que dias antes do desaparecimento, o religioso pegou uma certa quantia de dinheiro emprestada. A polícia rodoviária...